Os dois valentei brigaram num duelo de facão O juiz condena os dois, mandando para a prisão Negociando engana os três, lá dentro do seu barcão Trabalhador pelos quatro, enche de calo na mão Vagabundo explora os cinco, quando perde a proteção O ladrão roubado seis, tá aumentando a confusão Para defender os sete, tem advogado bom A advogado defende, pois é a sua profissão Seu mané do botiquim que está dentro da razão Ele deixa os oito tontos dando pinga com limão O padre perdoa os nove, na hora da confissão Os doutor da fim nos dez, na mesa de operação O coveiro interna os onze, no sete parmo de chão O diabo carrega os doze, seja ruim ou seja bom A mulher engana os treze, aqui vai minha opinião O mundo é das mulheres e ninguém vai dizer que não O diabo carrega os doze, seja ruim ou seja bom O diabo carrega os doze, seja ruim ou seja bom O diabo carrega os doze, seja ruim ou seja bom